Gente, a TV Iracema está hoje, aqui mais uma vez, na barragem do Istoécio, para mostrar para vocês, gente, a felicidade, a alegria do sertanejo quando vê a chuva cair. E a gente hoje está aqui para mostrar, gente, o ano passado estivemos aqui, nesse mesmo local, a barragem sangrando numa lâmina legal que chama a nossa atenção. Gente, isso aqui é a maravilha da natureza. Acho que eu estou arrupiado, falando arrupiado, porque sabemos que isso aqui para nós é alegria. A gente sabe que é divulgado que esse ano seria um inverno abaixo da média. Mas que graças a Deus, gente, mesmo abaixo da média, como foi divulgado, a gente está vendo isso aqui acontecer. Então a gente está aqui hoje para mostrar para vocês, certo, a beleza da natureza. E esse local, que é uma maravilha, a barragem do Istoécio, e a gente vai sair daqui para mostrar para vocês também a nova passagem molhada que foi feita. que, na verdade, hoje já começa também a mostrar um ponto de lazer para a nossa região. E a gente convida você a acompanhar a gente para ir lá ver de perto, tá bom? Mostra aí, Alisson, esse local como é maravilhoso. Gente, estamos nesse momento agora aqui na parede, na parede da passagem molhada, que isso aqui era uma dificuldade muito grande. A gente percebia que isso aqui, para você, que mora do outro lado, para poder atravessar isso aqui chovendo do jeito que está aqui hoje, era difícil. Mas a gente está hoje para mostrar, gente, como isso ficou bom. Isso aqui vai ser uma área turística da nossa região, onde, na verdade, as pessoas vão poder estar aqui. Se Deus quiser passar essa pandemia e poder deslumbrar, a comunidade deslumbrar tudo isso que a gente está vendo aqui. Hoje já teve muitos curiosos, pessoas visitantes, vendo isso aqui e a gente, por coincidência, encontramos o pai da obra aqui, que foi nossa amiga Varista, o vice-prefeito e a Andresa, que lutaram muito para que isso acontecesse. Está aqui hoje para poder, eu até, por coincidência, né, Varista, encontrar vocês por aqui hoje, né? Bom dia, Dedé, bom dia TV Irassema, Alisson. Queria agradecer aqui os populares, Berinait, sua esposa, minha esposa Andresa, que está aqui comigo, e dizer que, para mim, isso daqui é uma oligua, que era uma obra de 100 anos, seu Lula Miranda, que vai beneficiar muitas comunidades, né, um ponto turístico, água para os proprietários, um banho, o peixe, o tráfico, que daqui foge, Germano, Canal, Bal, Canto de Laje, Bastiões, Pacífico. Ninguém andava. Isso daqui é uma obra que, para mim, seria uma das maiores obras durante toda a minha vida pública. Ontem eu estive aqui com o prefeito Celso, que eu quero agradecer todo o seu apoio, e não poderia deixar de agradecer aqui o ex-senador Eunício, ao deputado estadual Leonardo Araújo, ao Dono Nox, doutor Anjo, ao doutor Mar, ministro da Integração. Muita gente dizia que eu não faria essa obra. Fizemos essa daqui e fizemos a Davajota, que está sangrando também, e melhor de tudo. É Deus nos manda a chuva, e é que vários curiosos hoje estão vindo olhar a beleza que traz essa obra. Isso, para mim, eu me sinto realizado. E ontem eu dizia ao prefeito que a hora que tomasse algo, eu viria aqui ver, fazer uma limpeza que faltava, e costumo dizer que quem ganha com isso daqui é o povo. São as pessoas que trafegam, vão e vêm, o comércio. Está aqui para Pereiro. Está aqui uma beleza. Aqui vai ser um ponto turístico, um banho, um lazer de pesca para o nosso iracemense de iraceme. Eu estou morto de feliz. Primeiro, agradecer a Deus por essas chuvas. É, Barista. E a gente é sabedor que a FUNCEM está prevendo inverno abaixo da média, né? Essa situação, às vezes, deixa até o agricultor desanimado, aquela... Mas a gente vendo isso hoje aqui, é agradecer a Deus, né? Porque mesmo com a divulgação, a gente percebe que o inverno também está chegando, né? Sem sobra de dúvida. Isso daqui é uma benção de Deus. Essa passagem molhada, ela tem 100 metros, com 5,40 de largura. Vocês estão vendo aqui, ela se comporta com muita água. Quem enche a nossa outra barragem do Figueiredo lá embaixo, a do Ava Jota, ela vai dar acesso justamente a encher o canafixe, que é a água que desce do Santo Antônio e dos Bastiões. Então, isso daqui, para nós, é um orgulho. Tinha recuperado o assunto do EME, com essa passagem aqui, que custou quase meio milhão. A da Ava Jota, que custou quase 250 mil reais. E foi entregue, só deu tempo. Não deu nem tempo todo, está do jeito que a gente queria, mas, sendo para vir chuva, que venha, que Santo Antônio mande, que Deus nos mande, que só temos a agradecer. Muito obrigado ao Denóvis. Muito obrigado àquelas pessoas, os engenheiros que fizeram o projeto, que eu não tinha dinheiro para fazer. E hoje essa obra está concluindo. E todo mundo que está passando aqui está agradecendo, porque é o bem para a comunidade, de muitas comunidades que aqui servem desse trecho. Eu estou morto e feliz, como você pode até ouvir, as pessoas que aqui moram, que aqui passam todo dia para pegar seu leite, para levar o alimento lá para os bastiões, aqueles comerciantes, né? Os doentes que trafegam aqui, e isso é importantíssimo, uma obra dessa. Évarejo, deixa eu falar uma pergunta aqui, deixa eu mostrar aqui um negócio aqui. Vem aqui, Alos. Alos, nós temos aqui hoje, são seis, você acha que um axé é forte? Isso aqui suporta, Évarejo? Sem sombra de dúvida, aqui são seis, mas são 36 manilhas, e ela foi feita para lavar por cima. Então, a hora que ela transborda de um lado e outro. E foram os engenheiros do Denox que planejaram, tiramos licença do Ibama, essa daqui é 100 metros, a da Vajota é 50, só são três tubos, mas cada tubo desse tem seis manilhas. Aqui embaixo tem 36 manilhas, muito bem feita. Acompanhei, vim para o sol, fiscalizei isso daqui junto com os engenheiros, e hoje eu estou vendo aqui essa magnífica de água aqui, olha os turistas chegando, vindo visitar os curiosos. Então, isso daqui para mim é um grande orgulho, estar aqui hoje, nesse primeiro dia, queria, não posso deixar aqui de frisar o apoio de vocês, da imprensa, e mostrar isso daqui para o mundo, para o Brasil. Não deu tempo nem ligar para o meu prefeito Celso, mas meu abraço, meu prefeito. Eu saí tão cedo para aqui, que tem o apoio deles, esteve comigo aqui ontem, averiguando, nos apoiando, deu todo um apoio. Então, isso é importante. Nós trabalhamos, nós temos mais duas para fazer para o município de Irassema. Que bom. Eu vou ver se consigo falar aqui com uma pessoa que mora aqui pertinho, que ele pode falar, o Mirinati, né? Valeu, Evaristo. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado ao povo de Irassema por nos confiar. O Celso, Evaristo. Deixa eu procurar aqui, gente, o nosso querido, o grande. Ô, Mirinati, você, na verdade, feliz demais vendo isso aqui, né? A maior felicidade para nós, Dedé, que eu moro aqui há cinco anos aqui na Casa do Final de Salamão, que é a nossa agora, né? Mas a gente já passou de seis a dez dias com a cheia pouquinho que dava sem poder ir à cidade por aqui, porque o Rio não deixava passar, né? Mas, graças a Deus, com essa felicidade que Evaristo trouxe aqui para nós, que é essa Passagem Molhada, para dar acesso para nós agora e a cidade, na hora que a gente tem vontade, a gente, todo mundo que mora no Bastião, Vaijota, Foz, os pobres vinham para cá, quando chegavam aqui, Dedé, eles tinham que voltar porque não tinham como passar. Aí, graças a Deus, agora, todo mundo hoje aqui é a maior felicidade do mundo, chega aqui e tem como passar, porque senão tinha que voltar na lama, para tudo, de novo, cair nas lamas aí para poder chegar a Irassema. Eu percebi que você já estava limpando, né? Você e seu esporte estavam fazendo uma limpeza, né? É, Dedé, a gente tem que zelar do que beneficia a gente, né, Dedé? A gente tem que tratar que nem a gente tem uma esposa que cuida da gente, então a gente também tem que cuidar daqui igualmente a ela, que vai servir para mim, para ela e para nós todos que depende de passar por aqui. Aí você imagina se isso aqui hoje não tivesse, não tivesse na pandemia, e na verdade as pessoas pudessem vir tomar banho aqui. Isso aqui deveria estar lotado, né? Mas infelizmente a pandemia fez com que a gente mudasse. Vamos aguardar, pedir a Deus que isso passe, para que as coisas voltem ao normal, né? É desse jeito, Dedé, se não fosse essa pandemia aí, aqui hoje eu acho que estava pior do que o formigueiro, de tanta gente, com tanta ansiedade de vir tomar banho aqui. Muita gente fala aqui até passar a molhada do Bininae, só ia passar a molhada lá do Bininae, começar a botar água, nós já vamos cair lá para dentro lá. Vamos até passar a noite lá, só volta no outro dia. Tá certo, Dinanae. Você falou que sua esposa aqui, que também está por aqui, gente, ela é feliz também, né, minha amigona, por ver isso aqui. Qual o seu nome? Assunção. Assunção. Assunção, para você, felicidade também, né? Ah, só tenho a agradecer a Deus por isso aqui tão maravilhoso, né? Eu que moro aqui por perto, a Ave Maria e a Avarice também, né? Que fez isso para a gente e a gente está muito feliz. Só tenho a agradecer a Deus. A Deus? A Deus e a nós, a Deus e a todos que, principalmente a Avarice, né? Uma pergunta que eu acho interessante, o inverno, como é que está para vocês aqui o inverno? Quero falar com você também, Birnath, sobre o inverno. É maravilhoso o inverno. É. Tá bom, né? Tudo bom, graças a Deus. É o que vocês estão vendo aí, né? Felicidade, né? Felicidade. Já nós todos. Birnath, e o inverno, assim, como é que está para vocês? Para nós, graças a Deus, está muito bom. O que foi? Não foi estar dando uma chuvinha. Já deu chuva de 80 aqui na minha casa, no sítio do Corrego Fundo. Essa da Santa Noite foi 46. Fora as outras de 25, de 30. Graças a Deus, já tem muita água, forragem à vontade, para o gadinho que a gente tem. Para nós todos aqui da região, nós temos que agradecer a Deus que estamos na maior felicidade, né? O agricultor vai ser bom pela chuva que você está dando? Ah, com certeza. A partir de hoje, se Deus quiser, vai encaixar, todo mundo vai fazer o de comer, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, estamos aqui, Altos, falar com... Se Deus quiser, né? Neto, tudo bom, Neto? Tudo bem, Lami. Como é que você está? Rapaz, tudo bem. E aí você vendo hoje essa maravilha aqui da natureza, né? E hoje esse sonho é realizado, né? Isso aqui era muito complicado. Hoje se você viesse de casa, desse lado aí, você não conseguia passar, né? Bom dia, Dedé. Bom dia a todos os telespectadores. Dedé, isso aqui é um sonho realizado aqui já de muito tempo, né? Que o pessoal, tanto os bastiões como nós da região aqui, a gente desejava essa passagem molhada é porque antigamente, antes dessa passagem molhada aqui, muita gente tinha que se deslocar para ir acima, arrudeando por lá, como você conhece ali, né? E assim, impedir de muita gente fazer as suas necessidades, digamos assim, atravessar do rio, de um lado para o outro, né? E assim, isso aqui para nós é só maravilha. Maravilha porque traz muito benefício, além da passagem aqui comum. Você vê hoje que tem muita água acumulada aqui para a gente realizar plantios, né? E assim, e só traz bênção mesmo para nós, né? Graças a Deus, Deus realmente olhou para a gente, para a gente que trabalha na área rural, né? E que graças a Deus, a gente foi beneficiado com, está sendo beneficiado, aliás, com muita água, né? Graças a Deus e tudo de bom. Valeu, meu amigão. E você, meu grande? Qual é o seu nome? Jair. Jair, Jair. Como é que você vê isso aqui, Jair? É, rapaz, é uma alegria, né? A gente chegar aqui no Nordeste, ver um negócio desse aqui. Isso para nós, isso não tem peso, né? É porque isso aqui é uma maravilha, né? Apesar de tudo, o inverno é a coisa mais importante no nosso Nordeste e para todos os criadores aqui, né? Que nós necessitamos muito de riqueza aqui. Isso para nós é uma linda riqueza, viu? Com certeza. E outra coisa, para nós, choveu, você vê que uma hora dessa, mais do meu dia, se não estivesse chovendo, isso aqui ninguém aguentava ficar uma hora dessa aqui, né? Mas a felicidade, o verdinho, o clima, tudo muda, né? Com certeza. Isso aí, tudo muda, né? Mas a gente espera que daqui para frente, se Deus quiser, vamos ter mais chuva e as coisas vão melhorar. Em nome de Jesus, se Deus quiser, aqui a nossa população aqui está de parabéns. Tchau, tchau.